Olá, sou eu, Tessal Alves Mendes, sou estudante do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas. Estudo no Instituto desde 2011, onde ingressei no curso técnico integrado ao ensino médio em agroindústria. Hoje eu sou acadêmico do curso superior em licenciatura em ciências biológicas do mesmo campus. O Instituto me deu uma excelente oportunidade estar participando de uma atividade internacional, onde eu pude estar indo para a cidade de Bragança, em Portugal, lá no norte de Portugal, em divisa com a Espanha. Lá eu pude desenvolver várias atividades, como participar de matérias dos cursos da própria instituição. Foi uma matéria do curso tecnológico de lá, uma matéria da graduação e duas matérias do mestrado. Pude desenvolver um estágio na área microbiológica, na qual a gente estava estudando bactérias provenientes de frango e testando alguns compostos com essas bactérias. Outra oportunidade que eu vi em Bragança foi ter participado do estágio em um centro social e paroquial, centro contestável. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o meu campus, o campus Salinas, e também a reitoria pela oportunidade prestada. Agradecer a todos os envolvidos para que esse sonho tivesse sido construído e virado uma realização para mim e para as pessoas que nos rodeiam. Muito obrigado a todos.